Eu já tô perdendo as esperanças, já. Qualquer novidade tu me fala. Tem uma pessoa muito estranha me ligando de um número desconhecido falando que quer falar contigo. Se tiver lá até as 10 de mim, eu vou impor. Vida, tenho certeza mesmo, amor. Vida, tem. Eu já te falei. Eu já falei. Mas como é que pode a pessoa ser tão cabeça dura desse jeito e não escutar as outras? Cabeça dura por quê, meu amor? Amor, porque tem várias formas. Olha, Vida, tu tem certeza que tu vai fazer isso? Tu tem certeza mesmo que tu vai fazer isso? Mesmo eu te dizendo que eu acho que pode não dar certo? Sabe-se lá quem foi que ligou? Não sei nem como essa pessoa arranjou meu número, sabe? Preste atenção. O que faz eu querer ir? Preste atenção. Posso te falar a real? Pode. Aquela ligação, ela foi assim, muito zoada, vamos dizer assim. Nenhuma pessoa nesse mundo, pelo menos o que eu acho, iria ligar pra uma pessoa querendo fazer o mal daquele jeito. Tá me entendendo? Olha, é a sua opinião. Só que na minha cabeça, ou é alguém querendo te passar um trote, ou é alguém com historinha, ou vai que é pior, vai que é um bandido, vida. Já pessoas tu chegam aí, um ladrão querendo te assaltar. É por isso que eu bolei um plano, preste atenção. Você vai comigo, chega lá perto, você vai ficar e eu vou te dar um prazo de 10 minutos. Tu vai sozinho encontrar com essa pessoa? Vou sozinho, Kedrima. Tenho que ir sozinho, não vou botar tu em perigo. E outra? Preste atenção. Se eu não voltar em 10 minutos, aí você aciona a polícia. Tu tá me entendendo? Claro que eu tô entendendo, amor, mas pelo amor de Deus, e se ele fizer algum mal pra tu até a polícia chegar? Olha, não vou nem pensar no pior, porque senão eu fico estressada. Eu fico estressada que tu não me escuta. Qual é a minha vontade? Presta atenção. Minha vontade não. A minha intuição fala que é algum moleque zoando, tá ligado? E se for o Phil que estiver fazendo isso, lá eu pego ele, porque lá não tem pra ele correr. Tá entendendo? Tá me entendendo? Tu acha que ele se escondeu dentro de onde está? Ele ia correr o risco de ir lá. Tá bom, tá legal. Então pensa. Pensa comigo. E se for realmente o que o cara tá falando? Se ele tiver informação. Tá entendendo? Por favor, bora comigo. Não, eu vou com você sim, mas eu não tô muito apanhando essa ideia de você ir se encontrar com ele sozinho, não. Deixa, eu sou cabeça dura mesmo, tá? Eu sou cabeça dura, mas calma. Vai a ser. Tá bem, amor. Tá bom? Tá bem. Pois vamos, bora. Pronto, amor. Oi, amor. Aqui tu vai ficar, tá? Nesse lugar aqui. Você fica bem escondidinha, bem de boa. Lembra do trato, tá? Ai, vida, eu não tô acreditando que tu vai fazer isso, não. Sério. Amor, eu tenho o que fazer, vida. Tenho certeza que não quer desistir. Vamos voltar pra casa, vai. Amor, por favor, vida. Ô, vida, tem outras formas de resolver isso, vida. Amor, não tenho. Eu tô tão preocupada, sério, vida, pelo amor. Amor, eu... Olha, não dê rosadia, entendeu? Se ele tentar alguma coisa com você, você grite, sei lá, faça algum barulho pra que eu possa identificar. Tenho certeza que tu não quer que eu vá. Não, amor, eu não vou desistir, vida. Sério, eu confio em mim. Tenho certeza que eu não quero que eu vá contigo. Amor, você fica aqui. Ô, vida. Dez minutos, se eu não voltar, você assina a polícia. Ok, ok. Tá? Mas qualquer coisa, pelo amor de Deus, me grita pra mim fazer alguma coisa antes, sério. Eu vou ficar com o telefone na mão já. Tá bom. Sério, pode descer. Boa sorte, tá? Obrigado, tá? Cuidado, sério, por favor. Pode confiar, vai dar certo, tá? Tá bem. Vai dar certo. Tchau. Fica aí, já com o telefone na mão, tá? Tá mesmo. Cheiro. Cheiro. Ó, fica aí de boa, telefone na mão, dez minutos. Tá. Tá certo? Combinado? Tá certo. Mas eu vou aqui. Cuidado. Cheiro. Cuidado. Cadê esse mano, velho? Que não chega. Já tô ficando com medo já, velho. Olha. Ele disse que tava aqui na hora certa, mano. Na hora certa e não tá ainda. Tá ligado? Não tá. Tudo vazio, ó. Tudo vazio. Ninguém. Ó. Ai, meu Deus do céu, velho. Tá vindo um cara na minha direção aqui, ó. Será que é? Ai. É agora, mano. Acho que tá vindo aí. Cadê minha carteira? E aí, irmão, beleza, mano? E foi o cara que tinha telefonado aqui pra tu aí? Tá filmando aí? Tu bota um borrão aí. Não, mano. Fica tranquilo. Eu vou colocar. Mas aí, seguinte. Tu tá com um negócio aí mesmo? Ó, é o seguinte. Eu tô aqui com umas paradas, tá ligado? Que tô com umas ideias massa aqui pra lhe vender. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá ligado? É o seguinte. Eu tô aqui com o cartão aqui, tá ligado? Mano. Com algumas informações. Que se você tá brezando muito, Você tava querendo caçar o fim. É. Pois é. E é o seguinte. Eu tinha visto também as filmagens lá. E aí, eu resolvi filmar que é pra me mostrar pro mano lá, tá ligado? Não. Beleza, mano. Mas, seguinte. Quem me garante que essa gravação tem aí? Que esse cartão tem essa gravação? Tem, mano. É o seguinte. Porque como eu moro lá perto, Eu vi os moleques frequentar a parada, tá ligado? Tu viu mesmo? Com teus olhos lá. Com meus olhos. Eu falei, rapaz, eu vou aqui filmar que é pra me mostrar pro mano, tá ligado? Aqui tem as informações que você precisa, tá ligado? Da hora, mano. Mas me diga uma coisa, como é que tu sabe que ele tava lá? Porque eu moro lá perto e eu vi ele lá frequentar o negócio. Quer dizer que tu mora perto, tu gravou e tá tudo nesse cartão? Tá tudo aqui, tá tudo nesse cartão aqui, mano. Da hora, mano. Pois é o seguinte. Eu vou querer esse cartão aí, tá ligado? Pronto. Vinte conto dentro aí. Rapaz, mano. É o seguinte. Vinte reais não vai não. Não gira não, ó. Pô, mano. Vinte conto. Fim de conto. Uma gravação. Não, não gira não. Vinte conto aqui não gira não. É certo por certo. Agora eu vi mesmo, mano. É certo. Beleza, rapazão. Depois eu vou lhe dar aqui mais vinte. Rapaz, mano. Vinte, mano. Não gira não. Pô, mano. Quarenta conto, velho. Quarenta conto nesse cartão de memória. Amiga, amiga. Esse cartão aqui tem as informações que você quer, rapaz. Não, beleza. Eu sei que tem as informações. Mas é quarenta reais, meu parceiro. Não, é o seguinte. Quarenta reais você já tá me tirando, cara. Quarenta reais não vai dar certo, não. Mano, é o seguinte. Ó. É o que eu posso lhe dar, tá ligado? Sessenta reais. Sessenta quanto, mano? Não, moço. É o seguinte. Me dei cento e cinquenta que você vai lhe dar. Tá maluco, meu parceiro? Eu vou dar cento e cinquenta no cartão de memória com a gravaçãozinha, velho, mano? Cento e cinquenta, mano. Tá louco? Mas as informações... Tá ficando é doido. Cento e cinquenta no cartão com a gravaçãozinha? Meu amigo, mas aqui é o seguinte, mano. Aqui é as informações que você tava caçando, que você tava procurando e tal. Eu sei, meu parceiro, eu sei. Você tava querendo pegar no Aerofine e eu consegui filmar as ideias que o carinha tava lá frequentando. E aí? Sessenta reais, mano. Sessenta reais desse cartão? Sessenta reais, mano. Aqui é o certo, tudo certo. Aqui não tem malandragem, não. Aqui, ó. Aqui eu posso ter certeza que tá tudo aqui certinho, a filmagem e tudo. Filmagem que você tá caçando, tá ligado? Beleza, beleza. Cento e cinquenta. Cento e cinquenta você leva tranquilo. Cento e cinquenta, mano. Não tem condição de dar cento e cinquenta nesse cartão, não, meu parceiro. Baixe mais um preço, então. Bora um valor... Não, tem que ser valor justo também, meu irmão. Pois o seu, e o seu? Como é o valor que você... Não, não sei. Só sei que tem que ser abaixo de cento e cinquenta, mano. Vou dar cento e cinquenta no cartão. Não, nem um maluco, um doido de rua não conseguiria dar um cento e cinquenta. Mas é o seguinte, meu irmão. Esse cartão tem as informações que você quer. E você só vai achar comigo. Porque só foi eu que vi o moleque frequentando a parada lá. Beleza, por mim diz aí quanto é que você quer nesse cartão. Rapaz... Sem ser cento e cinquenta, irmão. Porque eu não vou dar cento e cinquenta no cartão. Sinto muito. Rapaz, mano... Quanto é que você pode me dar? Não, por mim eu daria esse valor aí. Não, esse valor não dá certo, não. Se não, esse valor aí o negócio não gira, não. Porque o cartão aqui tem assim o mais massa que você tá caçando. Porque eu... Pô, beleza. Por que esse é o preço que não seja cento e cinquenta? Rapaz, mano. Tu é f***. Tu é f***. Tu é cem reais. Me deu cem reais aí que dá certo. Cem reais? Cem reais, cem reais. Tu é louco, mano. Xen, tu é louco, mano. Cem reais tá barato demais, doido. Eu não acredito que eu vou dar cem reais no cartão, não. Xen, a informação aqui é privilegiada, pô. Privilegiada. Cem reais você vai levar o bagulho. Irmão, é o seguinte. Tá ligado? Eu sei. Tem esse cartão aí, ó. Mais quarenta reais. Fecha esse cem bem aí. Pronto. Cem reais você vai... Mas eu espero que tenha realmente o que eu preciso nesse cartão, mano. Não, isso aqui é o seguinte. Que eu vou atrás de tu, nem que seja no escambal de casa. Não, eu posso ter certeza. É que o trampo é o certo pelo certo. Pode comprar que eu lhe confio que a filmagem tá lá, tá ligado? Você tá ligado que tá na gravação aí. Eu vou colocar o borrão, irmão. Mas se tiver aí... Pois bota o borrão, tá ligado? Eu também vou ficar presta atenção. Bota o borrão lá. Pois é. Pronto. Cem reais. Cem reais, tá ligado? Rapaz, tu é f***. Pedir cento e cinquenta. Tu é maluco, mano. Vou dar cento e cinquenta não. Foi um prazer fazer o jogo com você e pode ter certeza que você vai conseguir pegar o fio aí. Valeu. Valeu, mano. Pode deixar que eu coloque o borrão, viu? Valeu, valeu. Tá maluco, mano. Cento e cinquenta no cartão de memória, velho. Tô ficando nem louco, nem maluco. Te peguei, fio. Te peguei, mano. É agora o meu. Tô ficando nem louco, nem maluco, nem maluco.